Fala, Viscardi, como é que você tá, meu velho? Tudo beleza aí, meu? Pô, tudo beleza, é um prazer aí estar participando. Você sabe que eu sou fãzassa de heavy metal, sou teu fã, acompanho desde moleque, então pra mim é um maior prazer estar aqui. Porra, muito obrigado, muito obrigado. O Leandro tá com a gente hoje, vai fazer as perguntas aí pro Viscardi também. Eu queria começar, né, perguntando, porque assim, eu vejo algumas semelhanças, né, no começo de carreira de um músico, né, e de um lutador, né, cara? Eu acho que assim, os dois enfrentam bastante dificuldades, enfrentam alguns preconceitos. Eu gostaria de te perguntar como que foi, né, o seu início, se você já tinha a intuição de que você iria ser um grande lutador, um lutador que ia chegar ao top aí do mundo, né, cara? Lutar nos grandes torneios, em todos os torneios tops aí do mundo. Se você já tinha essa intuição, né, e qual que foi esse caminho pra você chegar até aí? Bom, vamos lá. Eu sou nascido em São Paulo, mas sou criado em Jales, que é uma cidadezinha bem pequenininha no interior de São Paulo. Fica a 600 quilômetros daqui. Lá, tipo, lá é só... é bem interior, tipo, sertanejão, é bem aquilo. Então, e... mas eu fiz judô desde o começo, desde criança, era muito arteiro. Aí a minha mãe colocou no judô pra dar uma regrada, gastar um pouco de energia, né, e, puta, eu adorava. Fui treinando cinco anos, eu treinei mais vezes até os 17 anos, sem ter umas vindas e vindas, né? E eu sempre ia bem nos torneios, nos campeonatos, ganhei bastante medalha lá, campeão regional, palvista, consegui bastante coisa, e sempre fui fãzaço de luta, né? Rock and roll e luta, né, na verdade, né? A adolescência foi bem isso. E... aí até ter uns 17 anos, fui pra faculdade... aí eu larguei mão, fui pra faculdade de direito, e... aí fui até o terceiro ano, e, puta, vi que não era isso que eu queria e tal. Aí meus pais falaram, pô, mas e aí, né? Porque até então eu tava por conta deles, eles que estavam bancando, né? Aí eu falei, ah, então agora você vê o que você vai fazer, né? Não pode ficar de bobeira, né? Aí eu vim pra São Paulo, e, pô, eu sempre fui fãzaço também de luta, sempre acompanhei, gostava, mas era um negócio muito distante no Brasil, não tinha. Era muito preconceito em cima, era valetudo na época, só tinha no Japão, que era bem legal, e o UFC que ia capengando naquela época, né? Aí, puta, eu fui indo pra cá, comecei a treinar jiu-jitsu, e falei, ah, vou fazer isso. Aí meus pais falaram, ah, beleza, então você se vira aí, né? Aí, comeu um trampo aqui, outro trampo ali, pra apagar os treinos, fui fazer, indo, 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 indo. E, pô, aí quando os caras falam, pô, mas como é que você largou tudo pra lutar? Como é que você sabia que ia dar certo total? Quando você não tem plano B, o A tem que dar certo, né? Você não tem poder, ou dá, ou dá, né? É isso aí. Então, aí comecei a treinar, 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 eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu em cinco anos, começo aos Vinícius, na época na Ryan Grace, fui campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, na CBJJ-E, e fui treinando paralelo muay thai, boxe e tudo, e competi no MMA, na época vale tudo, né? Eu tive o prazer, assim, de fazer uma luta de vale tudo, uma coisa bem grotesca, mas, tipo, de pisar até na cabeça dos caras, assim, no chão, eu tive o prazer de fazer isso, hoje em dia não pode mais. Então, foi... E aquela estrada bem... Tipo, como você falou, é tudo muito difícil, o pessoal vê na televisão, acha que é só glamour, isso e aquilo, mas o começo é aquilo, eu trabalhava pra pagar os treinos, pra chegar lá e lutar, e ganhar uma bolsa, tipo, que não pagava nem o treino, né? Mas era buscando, uma luta atrás da outra, e aí a sorte... Sorte não, né? Muito treino, acho que também teve um pouco de sorte, consegui chegar aí nos maiores eventos do mundo aí, e viver um sonho. Pô, que bacana. E Viscardi, assim, a gente se falou um pouco, né, ali pra fazer o texto pro Zine, mas eu queria que você falasse aqui pros inscritos do canal do Luiz, como foi o seu contato com o Heavy Metal, né? Quando ele surgiu, desde quando você começou a acompanhar? Quais foram as primeiras bandas que ali você falou, puta, é isso, assim, que eu quero escutar pra minha vida, saca? Como é que foi esse começo no metal pra você? Pô, como eu falei, a cidade que eu morava era só sertanejo, né? Aí eu e alguns amigos meus eram uns fãs, e a gente começava a buscar, né? Fã não, tipo, porque é rock, né, porque o irmão de um amigo meu gostava muito de Beatles, tal, então a gente escutava, teve uma influenciazinha ali, e aí começamos a buscar, e aí apareceram com Nirvana, e aí começamos a ouvir, porra, Nirvana, animal, tal, tal, tal. Aí caímos pra Iron Maiden, que, tipo, pelas capas dele, é muito... Você compra o CD desse pela capa, né? Na minha época não era mais disco, era CD, né? E aí começamos a curtir Iron, porra, e animal, e aí começamos a viajar no som, e a turma toda, e aí em paralelo, puta, saiu o Angra, porra, animal, e a galera toda curtir, pô, e era brasileiro, então a gente curtia mais ainda, e aí, tipo, 600 quilômetros daqui, não tem show, não tem nada lá. É que eu não tinha no show em São Paulo, não tava toda a galera, eu logava a van, e dava um jeito, isso com 15 anos, né, dava um jeito ali, arrumava dinheiro aqui e lá, e pagava a van pra ir pro show e tal, era animal. A viagem acabava sendo mais incrível às vezes que até o show, porque era aquela espetra ativa, aquela galera toda lá, assim, animada. As minhas primeiras bandas, assim, tipo, Nirvana, Iron Maiden, Black Sabbath, Angra, então foi com qualidade, foi com qualidade. Começou bem. É. Falando nisso, né, nas bandas, né, tem gente que é mais daquele tradicional, que fala, não, não vou escutar nada, e tem muita gente que gosta de escutar um som pra treinar, né, e eu gostaria de saber se você escuta, né, um som pra treinar, e aí encaixado na pergunta, você fez uma luta agora, né, na pandemia. Como é que foi pra você fazer a preparação na pandemia? Quanto diferente foi isso pra você, né, se preparar pra uma luta que você tava acostumado em condições diferentes? Pô, eu sou fã, movi da música, som, a... Eu sempre quando acordei pra despertar, eu gostava de colocar um somzão, pegava um dos clássicos, colocava pra rolar, já deixava tocando em casa quando eu ia bater a proteína, me arrumar minha mochila já pra ir acordando, entrava no carro, caia pro treino, somzão alto já, porque você tem que acordar, tem que chegar lá, tipo, a milhão, chegar lá pilhado, né, pra treinar, não pode chegar meio sonolento, né, e eu nunca fui de dormir muito cedo, então eu dormia tarde, o treino não era muito cedo, normalmente a gente treinava nove e meia, dez horas, então eu levantava umas oito, oito e meia, mas ia dormir as duas, então, né, mas já dava aquela pilhada na música e chegava lá pro treino, enquanto eu não, vamos dizer assim, eu não comandava o treino, geralmente era em silêncio e às vezes tocava um black, eu tocava alguma coisa assim, raramente um rock'n'roll, passando os anos, conforme eu fui já tomando a frente do treino, eu escolhia, fazia o treino na minha academia, levava os treinadores, os atletas, aí já mudou de figura, chegava lá, o rock'n'roll ficou menos solto, lá metalzão alto, pô, pra acordar mesmo, né, às vezes tava até uma briga, pô, coloca o black aí, coloca no seu, mas no geral, puta, muito som, porque ele te estimula, né, você tá meio cansado, tá meio pra baixo, você bota uma música, você já levanta, né, ajuda muito. E a segunda pergunta, treinar na pandemia, foi um pouco complicado, porque parceiros de treino já diminuiu bastante, por conta de tudo, os caras, muitos estavam dando aula de personal, então não podia estar treinando, por algum risco de pegar, e aí o aluno não queria ter o treino, metal total, então já foi mais limitado, mas até que rolou, pra essa luta eu fiz um camp muito bom, foi muito bom mesmo, cheguei lá bem, pô, e foi do outro lado do mundo, foi na Rússia, terceira vez que eu luto lá, pô, é um país incrível, assim, muito diferente, a cultura da nossa e tudo, mas os caras são muito vidrados em luta, os caras respiram isso, e o apoio que os caras têm é muito, é diferente, né, o tratamento, a gente chega lá, é outro tratamento, é surreal, chegar lá, pra lutar, meio pandemia, como é que vai estar lá, como é que não vai estar, a gente precisou pegar, pra sair daqui, uma autorização da, do governo de lá, da Rússia, aí atrasou, a gente perdeu o primeiro gol, aí mandaram no outro dia, pra pegar, e pra chegar lá são 30 horas, imagina, 30 horas pra chegar, porque vai até um país, vai pro Oriente Médio, vai pra Doha, que são 14 horas, aí fica lá tipo 6 horas esperando, aí pega outro de mais umas 5, 6 horas, que vai pra Moscou, aí fica mais tipo 3, 4 horas esperando, aí pegava outro voo pra Ekaterimburgo, que era mais umas 2 horas, aí o cara pegava, até chegar no hotel, pra botar no relógio, deu 30 e tantas horas aí pra chegar, então é puxado, mas vale a pena. Caramba, cara. 30 horas de viagem, tendo que bater o peso ainda, né? Tem que bater o peso, detalhe também. E Viscardi, assim, você já falou que, ah, você é um cara muito movido à música, né, é algo que te dá muita energia, pra você, você acha, é mais alguma semelhança entre o MMA, entre a luta e o heavy metal? Cara, eu acho que é agressividade do som, né, tem tudo a ver, agressividade da batida, a guitarra pegando. Tem amigo meu que treina, o cara gosta de tocar, às vezes, vou colocar tipo um samba, algum som meu, mas assim, e ele consegue treinar. Eu não consigo, né, mas eu acho que tem a ver, porque você tem que posicionar, você tem que dar o seu máximo, ultrapassar seu limite, e ali é muita, é dor, é, os pensamentos na cabeça que vem, claro, às vezes, dia você tá bem, dia você não tá muito bem, lesão, e tentar superar cada dia, então, eu acho que o som te empurra, te empurra, vai aquela, vai aquele som, aquela guitarra, aquele som batendo, você fala, tem que ir, vai pra frente, vai, 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 então eu acho que tem bem a ver, sim. Boa, eu também gosto de treinar com metal, os meus alunos, eu sempre coloco, na hora do rolo, a gente diz assim, eu coloco o somzinho lá, os caras se pegam mais, o negócio vai mais, vai mais longo. E Viscardi, me diz uma coisa, cara, eu queria fazer uma pergunta agora técnica, né, sobre o MMA, apesar de assim, de eu sempre acompanhar lutas, de Muay Thai, com cotovelada, o MMA, né, ele sempre teve uns golpes, assim, que são assim, no meu ver, assim, um pouco mais assustadores, né, cara, que é tipo, tem alguns torneios de MMA ainda, que os caras dão aquela bicuda de futebol de salão, né, meu, no cara, e ainda, e assim, e eu acho que é todos ainda, a marretada, né, que é um momento que o cara acho que tá com mais adrenalina ali, porque ele vê que o outro já tá caindo, né, cara, e ele vai, e ele quer realmente terminar a luta, e ele bota uma pressão naquela marretada, e eu queria saber de você, né, sobre esse golpe, né? Então, é bem instintivo, né, quando você acerta o cara, ele cambaleou, ele caiu, é cair pra cima, batendo com tudo, às vezes, na luta, tá rolando aquele treino, aquela luta mais agarrada, mais amarrada, né, a gente fala que é o ground in pound, bater, quando você tá numa posição bem posturada, dentro da guarda, você consegue bater firme, bater bem pesado, só que você acaba se expondo, né, às vezes pra tomar alguma filha da ação, no jiu-jitsu, fica aquele jogo bem xadrez, se ele quer amarrar um pouquinho, empurrinho, bate, gira e bate, mas as pancadas são fortíssimas, às vezes tem amigo meu que vê e fala, pô, mas isso aqui nem tá doendo, parece que o cara tá fazendo assim, e eu falo, cara, dá tua cara aqui, deixa eu fazer assim, pra você ver se não dói. Exatamente. Eu tô vendo. Exatamente. Então, pega bem pesado, bem pesado, e é bem o que você falou, na hora que tá ali, assim, quem tá por baixo, tem que sair daqui, tem que levantar, e a pancada, é a gravidade, né, de cima pra baixo, descer o tempo todo. Então, essa parte é bem adrenalina mesmo. Biscardi, agora sim, falando um pouco da sua parceria que você fez lá com a About You Crash, você participou ali da faixa Monster, a letra da música é inspirada na sua história, na sua trajetória, você também conversou ali com o Theo, pra influenciar a composição, da música mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse momento, dessa parceria. E, em segundo lugar, eu queria que você falasse aqui pra gente, eu sei que é muito difícil resumir em poucas palavras, mas, assim, como que é aquele momento, quando você escuta a música que você escolheu, que te representa, você começa a ouvir ali ela tocando, e você caminha pra luta, né? Como que é esse momento pra você? Bom, vamos lá. Pô, fazer a parceria lá com os caras aí, pra mim foi incrível. Até o dia que eu conheci o Luiz, eu falei pra ele, pô, sou teu fã, pô, acompanhei desde moleque, pra mim, tava, tipo, tava, tipo, no som ali, tava animal, foi muito animal pra mim. O Vinícius Neves tava treinando na academia, e aí um dos caras da academia lá conversou com ele, aí ele falou que trabalhava com rock, tal, 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 com música, né, tal, com metal, tal, e aí me apresentou, a gente ficou batendo um papo, tal, 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 aí ele falou, poxa, esse teu projeto novo, vamos fazer, tá tão pequeno, fazer assim, assim, assar, tal, tal, marcar um dia de beber alguma coisa lá, comer, tal, bater um papo lá, e você conhece os caras, falei, pô, demorou, chama, vamos sim. E aí foi quando a gente foi, foi na casa dele, se não me engano, né, Luiz? Isso, exatamente. Aí batemos um papo lá, pô, pra mim foi animal, conheci a galera lá, tipo, ver como é que a atmosfera dele, né, porque é diferente, né, eu tô acostumado com a minha, que é uma atmosfera, tal, tal, mas tipo, como é que é dos caras, do metal, como que é, né, então pra mim foi muito legal, e aí a gente bateu um papo, e aí surgiu essa ideia, pô, vamos fazer uma música, tal, porque ninguém fez aí uma música voltada aí, pra luta, que passa essa emoção, e ele falou, pô, vamos fazer, e aí eu fui conversando com o Theo, batendo um papo com ele, ele perguntando sempre, pô, qual que é o sentimento da hora de você entrar lá dentro, qual que é o sentimento, é o que passa pela cabeça, e aí eu fui meio que falando pra ele, pô, e ele conseguiu colocar bem isso na música, né, que ele fala aquela parte, é furidor, tal, tal, que é bem aquilo, tipo, você tá na, você tá na fúria, não é nada contra o cara, mas você tá ali, no teu momento, você tem que dar seu máximo, então, é, é 100%, é pra cima, pra destruir o cara na hora ali, né, naquele momento, e ao mesmo tempo, você tá levando lesão, você tá levando um monte de coisa, então, é, é muita coisa na cabeça ao mesmo tempo, então, foi bacana pra caramba participar desse projeto, poder, é, passar um pouco disso pra eles aí, ver eles colocarem isso na música, com aquele peso, tudo, foi, foi animal, e a segunda pergunta, que você falou, quando você ouve a música, né, que você escolheu pra entrar pra luta, é uma hora que você entra totalmente assim, tipo, uma concentração, você entra, parece que você entra, fecha tudo, assim, pelo menos pra mim, eu costumo, a música que eu tô ouvindo mais no momento, que eu tô curtindo mais na época, que eu tô mais na vibe, assim, é a música que eu vou entrar pra luta, aí eu costumo colocar ela nos sparrings, eu costumo escutá-la bastante no carro, quando eu tô chegando pro treino, no treino, pelo menos uma vez eu ouvi ela, e sempre, às vezes até de conta de bobeira, e sempre, pô, tô mentalizando a vitória, a mão sendo levantada, o momento da luta, e eu gosto muito de trabalhar a visualização, então, eu vejo eu entrando, eu caminhando lá, pô, chegando no queijo, eu pisando no queijo, eu encarando o cara, tocando o lobo, o cara falando vai, pra na hora que chegar lá dentro, assim, não ser uma surpresa, porque na hora é aquela adrenalina milhão, então, pra conseguir controlar isso o melhor possível, pra conseguir desempenhar, porque muitas vezes a gente tá muito bem preparado, tá muito bem, mas chega lá e não consegue render, isso é muito comum, então, quanto mais a vontade você tiver, mais você vai render, então, eu acho que é aí que é onde a música entra, você se coloca naquele estado com a música, entra, não enxerga mais nada, é só aquilo, mentaliza, caminha pra lá, deixa tudo lá. Porra, muito legal, Viscardi, muito legal, cara, a gente poder bater esse papo aí, você falar um pouco, né, cara, o pessoal do metal te conhecer, né, porque você representa a gente lá fora, muitas vezes, né, e pra esse pessoal saber o quanto que é difícil, cara, né, eu e a Fernanda, a gente se tornou um instrutor de Muay Thai, a gente sabe quanto que é difícil, né, cara, assim, se preparar pra qualquer luta, né, mesmo uma luta amadora, é muito difícil, a gente imagina uma luta no nível que você chegou, né, o quanto que é ali, de coisa, de detalhes e tudo mais, pra chegar até lá, e você sempre vai, meu, e representa o Brasil, e é um guerreiraço, assim, cara, pode estar nas condições mais adversas que tem, que você tá lá trocando, tá lá, meu, indo pra cima, é impressionante, assim, então, porra, é um prazer, é uma honra pra gente fazer aí essa entrevista com você, colocar você no nosso canal, no nosso zine, né, e eu deixo agora em aberto aí pras considerações finais aí. Eu fico feliz pra caramba de estar aí, mais uma vez, estar participando, sou fã, como eu falei umas dez vezes aqui, então, pra mim, é um prazerzaço, e é como você falou, na luta, quando eu, eu, eu posso falar assim, mas por mim, eu, quando eu luto, eu deixo tudo lá, eu vou pra, é o coração, é uma coisa que eu faço, que eu amo, é o momento, se tu livre ali, e eu posso fazer tudo, né, que eu quero ali, né, então, é o momento, só que ao mesmo tempo, tem toda aquela pressão, que é o que você falou, é aquela expectativa, família, amigos, fãs, é muita pressão, então, fica aquele, aquele jogo mental, né, que, batendo ali, ao mesmo tempo, e, como você falou, tipo, o UFC, eu já lutei, tipo, Muay Thai na Tailândia, eu não sou lutador de Muay Thai, mas eu lutei, fiz a luta principal na Tailândia, eu nocautei o cara em um minuto, tipo, um minuto e trinta, tipo, foi animal, tipo, aquelas musiquinhas tocando, sabe, igual o filme, sabe, e aí, eu vejo as lutas antes da minha, os caras caíam, nocauteado, não tem médico, os caras chegavam, davam dois tapas na cara do cara, assim, eu chacoalhava o cara, o cara acordava, arrastava o cara pra fora, e o próximo, eu falei, pô, a gente mandou, tá aí, né, então, é muito é gostar mesmo, é coração, e aí, quando você tem isso, você sabe bem, você dá seu melhor, e vai muito além, você não tá ali porque você tem que estar, você tá ali porque quer estar ali, né, então, é diferente. Boa, boa, muito bom. Viscardi, boa noite, obrigado aí, pelo seu tempo, pela sua atenção, só pra gente encerrar, fala aí dos seus projetos, das suas redes sociais, pra galera te seguir, te acompanhar, seu centro de treinamento, deixa aí pro pessoal. Eu fui lutador do UFC, campeão mundial de jiu-jitsu, já não tem muay thai, já tem, boxe, eu lutei tudo que tinha pra lutar, adoro, eu amo isso. Hoje, eu venho lutando na Rússia, eu tive o prazer de fazer, por duas vezes, a luta principal na Rússia, passar em TV aberta lá, então, tipo assim, é um negócio que é incrível. Hoje em dia, eu tô treinando também muito cara, muito moleque novo, tá conversando comigo, tal, 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 e eu falo muito pra eles, eu falo, cara, você quer viver o teu sonho, você quer chegar lá, só depende de você. aqui, a gente vai te ensinar, a gente vai te passar, mas depende de você, você treinar, tal, tal, e chegar. Então, pra quem quiser treinar, na verdade, academia é pra amadores, a gente até brinca, tem um slogan lá, que é treino profissional, pra você que é amador. Então, muita gente que é fã, que acompanha, que vê, pô, que da hora, tem vontade de fazer, mas fala, pô, eu não posso tomar um soco na cara, não posso chegar com o olho roxo, não posso chegar assim no trampo, machucar minha mão, sei lá. O que vai mudar a intensidade, só que lá ele vai aprender de verdade. Todos os professores lá, foram os meus, por mais de 10 anos, treinam comigo, são lutadores profissionais, então, ele vai passar pro cara de verdade, o cara vai aprender. Agora, o objetivo do cara, pô, é perder peso, aumentar a massa, ou até mesmo ser lutador, aí vai dele. Isso vai comandar a intensidade do treino dele. Então, é bem legal, o espaço fica na Santa Cruz, ali, na verdade, entre o metrô Santa Cruz e o Praça da Árvore, a gente tem 700 metros quadrados lá, jiu-jitsu, muay thai, boxe, MMA, tem tudo, musculação, é um sem treinamento completo, pra quem quer aprender, sentir essa vibe, é legal. Então, fica o convite, é só chegar, marca uma olhinha, vai lá sua camisa lá, beleza? Bah, rede social é meu nome, é Viscardi Andrade, em qualquer uma das redes sociais, vai aparecer lá. Pô, bacana. Obrigado, Viscardi. Valeu, Leandro. Boa, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, esse grande campeão, que é o Viscardi, a história dele, as perguntas que a gente fez aí pro Viscardi, e a gente vai estar de volta com uma próxima entrevista pra vocês. Valeu. Boa, galera. Valeu, pessoal. Tchau.